Música Quanto você pagaria pra ter uma coisa só sua? Depende da coisa, né? Por um amor só seu, tem gente que daria tudo. Por uma casa própria, exclusivíssima, alguns anos de salário. Mas por uma bolsa? Começa por volta de uns 500 dólares e vai até 2.500 dólares. Pode chegar a 3.500. É super interessante que eu tenha, as clientes vêm pra cá e geralmente são pessoas que têm de tudo no guarda-roupa delas. De todas as marcas, marcas reconhecidas de 8, 10, 20 mil dólares em bolsas. E quando elas descobrem que elas, porque eu faço exatamente do jeito que elas querem, a cor, o material, a mistura de exóticos, o tamanho, a cor da corrente, como fechar a bolsa. O preço da bolsa varia assim, pelo tempo que eu trabalho em cima dela, como exótico, já é uma coisa que é mais cara e é uma das coisas que elas mais querem, mas é mais difícil de ser encontrado, já torna a bolsa um pouco mais cara. A exclusividade é parte do preço e do charme. Tudo aqui é feito artesanalmente. Não tem aquela coisa industrial, de fábrica. O ritmo desta linha de montagem depende do humor do estilista. Depende de quão louco eu esteja na semana. Tipo, se eu começo o dia cortando já todas as bolsas, como hoje eu já cortei três bolsas e já passei pro Márcio e o Laércio, eles estão me ajudando pintando, colocando a bolsa em ordem. Então, quer dizer que essa semana vai ser... Mas semana passada eu acho que eu não consegui fazer nenhuma bolsa, porque eu estava com tanta coisa pra fazer pendente, mas geralmente eu dou conta de fazer umas dez bolsas por semana. Diego, faz de conta então que eu sou uma cliente, cheguei na sua loja, tem esse mostruário aqui, é aqui que eu escolho? Como é que funciona? Mila, a primeira coisa que a gente vai decidir com você é o tipo de bolsa que você vai estar carregando. Se você precisa de uma bolsa pro dia, se você precisa de uma bolsa pra ir pra um evento, ou seja, eu faço você pegar primeiro o modelo da bolsa. Por exemplo, eu quero uma bolsa como essa aqui. Como essa daqui. Essa daqui é uma bolsa inteira de paetão, são 40 horas de trabalho e... Segura aqui pra você ver. O que geralmente eu vejo, se essa bolsa vai ser boa pra sua, pra cor da sua pele, se você vai ser mais brilhante do que você, a bolsa não pode chamar mais atenção do que a mulher. Nesse pedaço aqui, o que acontece? Nesse pedaço aqui eu tenho essa parede de couro, eu não dou tantas opções pras mulheres, porque senão eu deixo elas loucas. Então são essas aqui? Essas aqui. Eu pego algumas peles de couro por estação e tenho os meus clássicos aqui, porque senão elas não querem... Ah, eu não sei o que vai fazer, o que eu vou fazer, aquilo... Elas ficam loucas e eu falo assim, vamos fazer o marrom, vamos trabalhar em cima desse marrom. Eu dou três opções, quatro opções de marrom pra ela, três opções de vermelho, quatro opções de preto, que são clássicos e vão com tudo. E se ela vier aqui e não quiser nada com nada, for uma perua louca, falar eu quero esse xadrez com esse verde e oncinha, você faz? Absolutamente não. Eu falo pra ela ir pra casa dela, dormir, amanhã passa, amanhã ela volta e eu falo não. Jura? Juro, de forma alguma. Já aconteceu isso? Já, e eu falo não, a gente não vai fazer. Eu trabalhava na área financeira em São Paulo, trabalhei pra uma empresa por 11 anos. Eu tive a oportunidade de mudar pra cá em 2002, comecei a fazer bolsa em 2003, fiquei em Nova Iorque até 2005, quando eu tenho família em Chicago, mudei pra Chicago por causa da minha família. Quem da sua família que estava aqui, como é que foi essa história? A minha irmã, nós dois, nós somos super, super colados, somos super ligados, todo mundo tira a sarra da gente, onde um vai, o outro vai. E realmente a gente ficou assim, mais ou menos, quase dois anos separados. Ela tinha mudado pra Chicago e eu tava em Nova Iorque, eu tava começando a fazer bolsa, e eu tava, na verdade, eu tava encantado com a cidade. Então eu resolvi ficar um tempo lá, mas eu acabei me rendendo a Lu e vindo pra Chicago. Além da Lu, a irmã dele, que já vivia em Chicago, foi outro amor que o fez ficar de vez. E minha paixão pelas bolsas foi que me fez ficar aqui nos Estados Unidos, não foi. Apesar de eu e minha irmã seremos muito colados, mas eu acho que foram as bolsas mesmo. E quando o assunto é bolsa, nem Lu pode dar pitaco. Não, apesar de nós sermos super colados, eu sei exatamente o que funciona. Às vezes, quando eu não tô usando o patent leather, que é aquele bem brilhante, invernizado, eu sei que ela não gosta. Eu sei que ela gosta de cobra e alguma coisa assim, mas eu sempre tô mudando a coleção. E quando não tem nada muito chamativo, eu sei que ela não gosta. Não é à toa que as bolsas custam o preço de uma obra de arte. O processo de criação delas é o mesmo. Primeiro, Diego encontra uma musa inspiradora. Eu tenho as minhas musas em Chicago, minhas clientes, que eu sempre tô me inspirando nelas. Gigi, Gigi é uma das minhas melhores clientes. Ela tem 55 só das minhas bolsas. Depois, segue as normas do movimento artístico a que pertence. Nada de expressionismo ou pop arte. Arte moderna? Nem pensar. Tudo que eu faço agora, eu penso daqui 10, 15, 20 anos, como que essa bolsa vai estar na mão de uma mulher. Então, eu decidi que as minhas bolsas seriam linhas retas, sem os metais, sem seguir os trends. Somente fazer aquilo que realmente eu vou ver daqui 10, 15, 20 anos e agora realmente tá na moda. Até porque pra pagar 3 mil numa bolsa é bom que ela dure, né? Exatamente, é bom que ela dure e também de que ela vai continuar em fashion. Depois, hora de dar forma à obra de arte. Toda bolsa tem que ter um pezinho pra quando elas colocariam no chão. Esse daqui é a parte de dentro, vai um zíper. Dentro dessa sala, a gente faz pintura das bordas, colagem. As minhas bolsas têm todas as frames, moldura. Eu gosto da bolsa quando ela tem moldura, porque ela fica tudo em pezinha, ela fica certinha, ela não fica aquela coisa mole, feia, caída. Sabe como é? Aqui, eu corto couro o dia inteiro e fico olhando as pessoas na rua. Tem umas mulheres que ficam olhando a bolsa, um tchauzinho pra elas. É uma obra de arte fazer uma bolsa. Custa realmente o preço, que realmente é o tempo e o trabalho que leva pra ser feito. Mas elas entendem que elas estão carregando, é um dos meus elogans, que é carry on art. Carregando arte. Carregando arte. Não poderia ser diferente numa cidade onde a arte está no ar, nas ruas, nas construções. Eu adoro a cultura da cidade, é uma cidade moderna, com pessoas refinadas. Eu adoro o estilo das mulheres aqui. Acho que é porque eu tô falando bastante de mulheres, porque é realmente com quem eu trabalho. Elas são refinadas, elas têm um bom gosto, sabem se vestir. Eu acho que eu sou bem-sucedido naquilo que eu faço, eu adoro o que eu faço, eu descobri isso nos Estados Unidos. Eu nem sei como, tem alguns termos que eu uso em inglês pras bolsas, que eu nem sei como que eu chamaria em português. Mas eu acho que eu dei certo, sim. O Planeta Brasil de hoje tá chegando ao fim, mas a gente continua bem juntinho no blogplanetabrasil.com. Dê um pulinho lá você também, é onde todo imigrante se encontra. Enquanto isso, aproveite bem a semana e a gente se vê. O Planeta Brasil de hoje tá chegando ao fim, é onde todo imigrante se encontra. Para muito além da imensidão, Pergunta, sasas, da imaginação, Para muito além da imensidão, Vida, vida, que mais te quero ainda. Vida, vida, que mais te...